O Brasil quer saber, por que essa fixação por ET? Mano, você tem ET na cabeça, você tem... Olha... Olha quantos... Mano, não é um ET! Um, dois, três... Tem um cacto, velho... É um ET no destino. Outro ET aqui. Quantos ET você tem no corpo? Ó mais um aqui. O cara é só bem ET tatuado. Pô, vai além do... Um dia eu sonhei com ela que eu era um ET. Um Egito. Um faraó muito bondoso. E aí eu comecei a brisar nisso, só que aí o sonho se repetiu, sabe? E aí em determinado momento, pulou do Egito pra ET. Cara, porra. E aí eu comecei... Aí depois eu fiquei velho, aí eu comecei a... Isso aí não vai, vamos me revelar, porra. Que eu gosto de ET. Ah, tá. Deixa eu analisar essa tatuagem agora. Toma, toma, saca do chefe. Tá, velho, tá? Oxe, Rogério Senne? Quem que é esse aqui? Minha mãe. Não, ô, caralho. Rogério Senne é a mágima. Desculpa. Caralho. Caralho, meti um louco. Fiquei sem graça agora. Desculpa, tá? Fiquei sem graça. Fiquei sem graça.